Chega ao fim no mês de abril o projeto que vem há três anos trabalhando no sentido de fomentar uma maior coerência entre as políticas para o desenvolvimento em Cabo Verde, assim como a maior participação da sociedade civil no processo de monitorização da coerência e dos resultados destas políticas. Após seminários, workshops, estudos de caso e mesmo um manual de boas práticas, é tempo de fazer o balanço e perspectivar os desafios futuros. São exatamente esses os objetivos do Programa Mundo Solidar que começa já a seguir. O projeto Coerência das Políticas para o Desenvolvimento, o desafio para uma cidadania ativa em Cabo Verde, foi cofinanciado pela União Europeia e a Cooperação Portuguesa e executado no arquipélago pela plataforma das ONGs e um prazo de 36 meses para alcançar um conjunto de objetivos e, no final, a nota é positiva. Praticamente já conseguimos alcançar todos os resultados preconizados, nomeadamente, hoje temos a sociedade civil com o conhecimento básico sobre as questões da coerência das políticas para o desenvolvimento. Temos os decisores políticos com a ideia clara da importância deste instrumento para o processo de desenvolvimento e da necessidade de desempenharem o seu papel. a Associação Nacional dos Municípios, a Federação Nacional da Juventude, em condições de prosseguir este trabalho pós-projeto. Temos um conjunto de instrumentos já produzidos e que serão socializados hoje, nomeadamente, estudos na área da agricultura, do ambiente, das pescas. Temos um manual de boas práticas já pronto e fica apenas a avaliação final do projeto que seguramente trará elementos que nos ajudarão a prosseguir a caminhada. Na execução deste projeto, além da Associação Nacional dos Municípios de Cabo Verde, Associação dos Jornalistas de Cabo Verde e Federação Nacional da Juventude, a plataforma contou com o apoio do Instituto Marquês de Valflor, uma instituição com uma larga experiência em matéria de coerência e que acredita que, pela situação atual do arquipélago, a coerência das políticas vai permitir uma melhor gestão dos seus recursos. Principalmente como país de desenvolvimento médio, é muito importante esta ideia da coerência das políticas porque, sendo um país de desenvolvimento médio, começa a receber menos ajudas ao desenvolvimento sem serem concessionadas e começa a ter que se endividar ou pedir empréstimos para conseguir fazer tudo o que tem a ver, para conseguir implementar as suas políticas de desenvolvimento. Se as políticas não forem coerentes em si, poderá estar a ter um custo maior do que deveria ter se houvesse uma maior coordenação e coerência entre as várias políticas. Mas além de ser importante para garantir que as políticas públicas nacionais não se minam umas às outras, a CPD é importante também na relação do Cabo Verde com os seus parceiros. É muito importante que Cabo Verde perceba o que é que significa a coerência das políticas para o desenvolvimento nas suas relações com os parceiros e ser mais exigente até na negociação com os seus parceiros. Mas a concretização destes objetivos só será possível através da sensibilização e mobilização dos decisores políticos, organizações da sociedade civil, comunicação social e cidadãos em geral. Foi com base nesta ideia que se realizaram as atividades incluídas neste projeto, entre as quais a formação de 20 técnicos de organizações da sociedade civil em matéria de coerência. Quando as políticas públicas de desenvolvimento se transformam em projetos, muitas vezes as organizações e associações são as executoras. Elas têm de ser mais críticas e estar atentas a se estes projetos têm em conta as reais necessidades das populações e não causam conflitos com outros já existentes. Um dos problemas, penso eu, encontrado em todas as organizações, de uma forma geral, é a preparação, digamos assim, até a nível da gestão, a nível administrativo, a nível financeiro. Penso que a formação neste sentido poderá ajudar muito para que as pessoas possam ultrapassar as dificuldades que vão encontrando neste caso particular da implementação das políticas de coerência para o desenvolvimento. Mas nesta procura pela coerência, não só entre as políticas nacionais, mas também entre o projeto nacional e o dos doadores, os deputados desempenham um papel extremamente relevante. Por isso, esta camada política não foi esquecida. Foram realizados dois workshops de apresentação do projeto e sensibilização, um na cidade da Praia e outro em São Vicente, com deputados nacionais e municipais e outro dirigido aos deputados nacionais. Estes dizem-se agora mais sensibilizados para a necessidade de trabalhar a coerência das políticas para o desenvolvimento no arquipélago. A compromisso é de alertar e de fiscalizar e de controlar mais para que as políticas públicas sejam aplicadas por forma a beneficiar os que mais precisam. De certa forma, já estão a ser aplicadas. Nós já temos nos vários ministérios pontos focais para vários assuntos. Há pontos focais para o ambiente, há pontos focais para o emprego, há pontos focais para o setor da pesca, para o setor da saúde, para a Unesco. É preciso melhorar e acelerar essa articulação entre os diversos pontos focais. Fazer um bom estudo sobre qualquer projeto que é executado em Cabo Verde, quer a nível do Governo Central e quer a nível de câmaras municipais e também de associações locais. Mas além de fomentar a coerência de políticas futuras, é importante também conhecer o nível de coerência ou incoerência das políticas já implementadas. Para tal, foram levados a cabo três estudos que se debruçaram sobre a agricultura, pesca e ambiente. Nestes três setores foram detectadas tanto coerências como incoerências. As recomendações que saem destes estudos podem ser extrapoladas a outras áreas, pois os problemas são transversais. É preciso socializar mais as políticas para a população em geral. Tanto para o painel governamental, tanto para as organizações da sociedade civil, mas também para a própria população. Priorizar objetivos, concretamente no caso de Cabo Verde, referente à modernização da frota e à criação de canais de distribuição e comercialização. Articular as orientações entre os planos estratégicos e a real implementação destes. Garantir mecanismos que permitam que estes projetos e os planos estratégicos sejam sustentáveis, se possam manter por si mesmos. O verdadeiro desenvolvimento do combate à pobreza implica a coordenação do setor de educação, transportes, agricultura, silvicultura, pecuária, saúde. Porque havendo investimentos do setor de agricultura para promover o desenvolvimento de uma área, se saúde, educação e transportes não acompanham o investimento de uma mesma área, temos incoerências. A coerência basicamente exige a conexão, a concertação e a dinâmica de vários setores ao mesmo tempo. Mas as atividades integradas neste projeto não se ficaram por aqui. Foi criado também um site, publicadas newsletters mensais e artigos de opinião sobre a coerência e mesmo criado um manual de boas práticas destinado a deputados, decisores políticos e organizações da sociedade civil. O manual permite perceber qual é a dimensão mundial da CPD como um mecanismo, seja para a União Europeia, seja para Cabo Verde. A coerência das políticas para o desenvolvimento esteve também em debate na classe académica, na aula magna, que teve lugar este mês na Universidade de Cabo Verde. Afinal, além de cidadãos, nas universidades podem estar os futuros decisores políticos ou integrantes de organizações da sociedade civil. Esta sessão tinha dois objetivos. Por um lado, tentar gerar em Cabo Verde alguma apetência académica pelo estudo sistematizado desta matéria. É uma matéria nova, nós compreendemos que muitas vezes ainda é difícil perceber os vários contornos de estudar a coerência das políticas para o desenvolvimento, mas a verdade é que é muito importante que comecem a surgir estudos sustentados, quer do ponto de vista sociológico, do ponto de vista politológico, desta matéria. E é claro que depois tem este objetivo muito ambicioso de pensar que se pode contribuir para a formação não só de políticos qualificados nesta área, mas também de cidadãos que possam reivindicar este tipo de agenda aos seus governantes. Um dos objetivos do projeto era a socialização do mesmo dos resultados e desafios à sociedade civil de todo o país. Para tal, foi realizado na cidade da Praia o seminário A Coerência das Políticas para o Desenvolvimento, Resultados e Desafios Futuros. Mas este evento visava principalmente fomentar um debate e a recolha de subsídios sobre o pós-projeto, para decidir qual o mecanismo que deverá ser criado para garantir a sustentabilidade e continuidade de todo o trabalho que foi realizado ao longo destes anos. As recomendações apontam para um observatório da monitorização da coerência das políticas de desenvolvimento. Não vai ter um espaço físico para funcionar. A plataforma seria a entidade que garantiria o apoio técnico, logístico ao observatório. O observatório seria constituído por pessoas que representam diferentes instituições, desde o Parlamento, o Governo, a sociedade civil, etc. Cada um com o seu papel bem específico e que é o papel de monitorar as políticas públicas para o desenvolvimento. Um observatório que, segundo o secretário executivo da plataforma das ONGs, só será possível com um forte compromisso, não só político, mas de todos os envolvidos neste processo. Para o Instituto Marquês de Valeflor, o arquipélago deve aproveitar a posição privilegiada em que se encontra agora para apostar forte na CPD no arquipélago. É o primeiro país, em termos de países receptores de ajuda pública ao desenvolvimento, a começar a fazer um trabalho destes. Então, tem a especificidade de ter o olhar de todas as entidades externas sobre ele. O que era o caso da OCDE é o caso também da União Europeia. A OCDE vai fazer agora uma ficha específica sobre Cabo Verde para um guia que vai editar este ano sobre coerência das políticas. Portanto, Cabo Verde tem mesmo que aproveitar esta oportunidade porque só vai ajudar a que desenvolva um mecanismo com todo o apoio das pessoas que já estão mais envolvidas. No âmbito do projeto, até o final do mês de abril, serão ainda realizados seminários locais para continuar a divulgar os resultados e recolher subsídios para o pós-projeto, mais concretamente para o observatório, cuja efetivação se apresenta agora como o grande desafio futuro. Música 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 Música